Fala, meu povo! Vamos falar sobre o sexto episódio da segunda temporada de Mandalorian. O melhor episódio de todos! Toda semana é o melhor episódio de todos da vida, do universo e tudo mais. Sim! E eu estou impressionada com o que eles estão fazendo nessa série. Esse foi covarde, porque teve Jungle Fetch. Boba Fetch. Teve Boba Fetch. Teve Armadura. Teve Dark Troopers. Caramba, Dark Troopers. Teve Baby Yoda escolhendo seu lado da força? Eita! Mas isso já já primeiro roda a vinheta. É verdade, tem tanta coisa que tem até a vinheta. Eu não tenho como lidar com essa série. De coração, assim. Eu sei que o Dave é amigo pessoal do George Lucas, está aí envolvido em Star Wars desde que a vida é vida. O Jon Favreau, eu sei que ele tem um apreço em tudo que ele faz é impecável. Desde o casamento com a Mônica. Exato. Namoro com a Mônica. Exatamente. Ele foi um bom namorado para a Mônica. Inclusive. Mônica de Friends. Fica a dica aí para quem não sabe. Mas cara, é uma produção que mexe com os brilhos dos fãs de Star Wars. Exato. Exato. Não tem como a gente assistir isso e não sair falando, meu Deus, é o Amster Horror, é o Amster Horror. A gente sai que nem zumbi dessa série. Cara, o Fett lá, o seu Fett, ele mandando de capuzinho, o mando vai chegar para ele e fala assim, mas você é um Jedi? Porque ele estava esperando um Jedi, né? Sim, sim. Aí ele fala, eu não pertenço a ninguém. Com aquela voz exatamente da animação. O Fett, tu me respeita nas bolas. Nossa, cara, é muito maior. E cara, uma coisa que o Panda falou durante o episódio, que é muito real, é que ele deve estar muito feliz de estar nesse personagem de novo. É um personagem que não teve um destino bem elaborado para os fãs dos filmes. Óbvio que em todos os jogos, em todos os livros, animações, enfim, teve ali uma resposta ou outra sobre o destino de Boba Fett. Mas cara, os fãs dos filmes, que são aqueles que dizem, não sou obrigado a consumir absolutamente mais nada, apenas ver os filmes Obrigado Senhor, essa galera ficou sem resposta. Sabe o que eu estou pensando aqui agora? Eu não tinha pensado nisso, porque está tão dentro da nossa cabeça que esse ator é o ator que faz todos os cloners, que faz o Jango Fett, mas ele nunca fez o Boba Fett. É a primeira vez. É a primeira vez que ele faz o Boba Fett. Porque o outro ator, a gente nunca viu a cara do Boba Fett. Exato. Ele estava sempre com a armadura do Mando agora. Cara, deve ser uma realização. É uma realização dele poder construir o personagem que ele recebe há tanto tempo o título de ter sido, quando na verdade ele nunca foi. É que é. Então assim, foi um episódio muito especial e eu quero começar pelo começo dizendo que o Mando representa a gente dentro dessa história. Que é aquele negócio de dar a bolinha para Grogu e ficar Grogu dá a bolinha, pega a bolinha Grogu e ele ... Cacacacacacacacacacacacacá. É muita gente brincando com o Boba Fett. Cara, no episódio anterior, toda vez que eu falava para o Boba Fett levantar a cabeça a gente ficou rindo aqui em casa. Parece que tipo, eles sabiam o que a gente ia achar muito engraçado do Boba Fett. É porque é fofo. Parece um pet, sabe, é uma da hora... O mando trata ele como um pet, de fato. É muito bonitinho. E ele falando, você é muito forte, garoto, ou eu posso ficar com você? Eu tenho que te levar para as pessoas responsáveis. Aí ele... Ele só faz assim... É muito bonitinho. É muito fofo. Mas eles chegam, eles já estão no planeta. Aliás, preciso elogiar isso aqui. Eu detesto quando uma série decide mostrar a jornada. A não ser que seja uma jornada, tipo o Lyra chegando no Polo Norte em Risar com Matheus. Porque ela está em cima de um urso, tem um cenário bonito e tudo bem. Não. Eu gosto quando o negócio fala, precisamos ir para o Norte. Pá! Norte. Eu adoro essas coisas. Aí tipo, manda o Mandaloriano brincando com o Grogu e de repente já chegamos no planeta. Já chegou no planeta. Nossa, que perfeito. É isso, adoro essa agilidade porque não estamos tendo esse tempo de ficar fazendo jornadas longas, não. Mas ele chega no planeta e o planeta é muito bonito, né? Tem um lugar, um templo, tipo um Stonehenge maravilhoso, né? Lindo, cara. Para colocar o Baby Yoda ali. A gente ficou pensando que talvez fosse a pedra do Luke no episódio 7, né? É, e não era, né? Inclusive eu falei muito do Luke, teve muita gente falando, não, é o Ezra que vai aparecer. Tomara. Enfim, não foi dessa vez que descobrimos quem vai aparecer. Vai aparecer. Estamos torcendo para aparecer. O chamado direto de Jedi foi feito. Já foi feito, exatamente. A conexão está lá já. Mas o legal é que ele colocou o Baby Yoda ali na pedrinha e é bonitinho ver uma pessoa ignorante da força como o Mando que não sabe realmente. Porque ele ficou procurando um botão, uma alavanca. Cara, a força é mais do que isso, Senhor Mando. Nossa, quando o Baby Yoda, o Grobo, ele foi colocando a mãozinha na pedra assim, lembrei tanto da Rey. Ele fez assim, sabe, muitas emoções nesse momento da nossa vida. E ele super concentrado, conectado com a força, mandando todas as mensagens para o universo ali, se conectando realmente. Eu queria ver tanta essa viagem que ele fez. Não é? Porque é a pedra da visão, né? Exato. Então assim, ele teve realmente... O que ele viu, Brasil? O que ele viu, porque assim como o Luke com o Yoda, ele teve aquela viagem de ver o próprio rosto no rosto do Darth Vader. A Rey, né, teve a visão do Kylo Ren, do Darkseid, enfim, teve toda a visão dela ali. Enfim, queria ter visto a viagem de Baby Yoda. Eu também. E aí a gente tem a grata surpresa de Boba Fett surgindo. A navezinha surgindo. Exato. Cara, na hora que eu vi a nave, eu falei... É maravilhoso. Ele voltou. Isso. Nossa. E cara, tem lá a grata surpresa para o Mando, da Guerreira Maravilhosa, que tinha morrido, mas não tinha morrido, porque ninguém morre em Star Wars. Esse é o chip que a gente quer, porque a gente achou que morreu, mas tá aí o chip. Tá maravilhoso. Guerreiraço. Bombando. E o Boba Fett, ele falando, você olha só, meu filho, eu vim aqui buscar minha armadura, mas eu vou fazer o seguinte, fazer um acordo com você. Eu te ajudo a proteger a criança e aí tu me dá minha armadura de volta depois. Grato acordo que foi feito no início do episódio. Nossa, cara. Que aí no final foi de muito valor este acordo. É, foi ensinado bem. O de amor ensinou bem a cumprir os seus... Exato. ...contratos, né? É muito bonitinho essa honra que eles têm, né? Então, eu só não entendi qual é do Django Fett, porque ele tem uma liberação. Sim. Que nenhum mandaloriano não sabia disso. Como é que funciona isso? Se tem alguma outra coisa canon, avisa aí nos comentários. Como é que funciona essa liberação do Boba Fett conseguir ficar com a armadura sem precisar ser um mandaloriano? Sim. Meio que é uma herança, né? É. Mas, enfim, o que eu gostei desse momento da história, em que todos se reúnem ali e ficam batendo papo no trelelê, foi dos Stormtroopers chegando. Porque aquele pipipi, gente, que faz em sequência com uma galera correndo por um lado, correndo por outro. E aí os Stormtroopers morrendo fazendo... E aí eles se quebram no meio, se explode, Boba Fett explodindo a cabeça de todo mundo. Nossa, o que foi o Boba Fett explodindo a armadura de Stormtrooper como se fosse peper de papel. Impecável. Pô, explodir, assim... Nossa, parecia que eu tava vendendo. Não, todo mundo maravilhoso, né? Todo mundo incrível, assim, tipo, toda batalha, toda estratégia. As coreografias de luta, pelo amor de Deus, Star Wars, eu amo você muito. Você não tá entendendo. Perfeito, perfeito. Nossa, o Boba Fett usando todas as paradas da armadura dele como se tivesse perdido ontem. Amei, tipo, ai, eu amo Star Wars. Nossa, e aí você vê o que é um guerreiro usando toda a sua tecnologia, né? Toda a sua tecnologia, é. Nossa, mas é... Parece que eu tava vendo episódio 4. É maravilhoso. Episódio 4, não. Episódio 5. É muito bom, cara. Nossa, mas voltou o Boba Fett com tudo, tudo. E eu amei os Stormtroopers recuando e entrando na nave. Volta, 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 recua. E o último pulando dentro da nave, assim, é... Isso é muito Star Wars, cara. É muito gostosinho. Só que, mal sabiam eles que eles estavam sendo perseguidos pelo Império. Nossa. Não era só um grupinho de Stormtroopers aleatório na galáxia. Aí, vamos lá. O Boba Fett, ele olha pra esse... Pro esquadrão lá do Stormtrooper. Sim. E pra ele não é nada. Ele mata todo mundo. Ele sozinho dá conta de todo mundo. Todo mundo, né? E aí você vê como um guerreiro de nível alto... E o mando ainda tem que crescer, né? Sim. Tipo, a gente vê no Boba Fett e fala, cara... O mando ainda dá pra evoluir. Sim. Porque o Boba Fett, confundido tudo. Ele é bem basicão. Ele é bem incrível, né, cara? Aí... Não, o mando é bem basicão. Só pra ficar claro. Isso. Porque você falou que o Boba Fett é bem incrível comigo falando que o mando é basicão. Isso. Ele ficou tipo, ele é bem incrível basicão. Mas aí, quando chega perto da nave do Império, o Boba Fett falou, cara, eles voltaram. É. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Isso, cara, é uma cena tão... Mas ele perdeu muito também, né, com o Império. Então, é normal ele ficar assim. Mas é aquela cena que abre o tamanho do vilão pra gente, sem precisar ficar mostrando... Com certeza. Um milhão de exércitos. Sim, sim. Estrela da Morte. Tipo, é só a nave. É só o símbolo. E aí, tu fala, cara... Cara, mas posso fazer uma relação aqui que o Jorge Lucas, ele conseguiu criar e que faz muito sentido? Uhum. Todo mundo que viveu a Alemanha nazista tem medo do símbolo nazista. Isso. E só, você não precisa ver soldados nazistas, você não precisa ver Hitler himself na sua frente. Você não precisa ver nada disso. Tá. Se você chega num lugar e você vê nesse lugar o símbolo nazista, automaticamente você tem medo. Sim. É isso que o Jorge Lucas fez com a nossa mente. Uhum. O Império simboliza o nazismo. Uhum. Ele destrói, dizima, passa por cima de vidas pra alcançar seus objetivos. Então, assim, sucesso pro Jorge Lucas na construção ideológica de Star Wars. E sucesso pro Boba Fett também, que ele olhou e falou, eita, deu ruim. Não vai dar pra sobreviver aqui, não. Baby Yoda foi colocado numa pedra... Sim. Pra ser testado. Sim. E aí, nessa pedra, ele iria decidir pra que caminho ele iria. É, ele iria fazer várias coisas ali, na verdade. Ele iria se conectar com a força, ter a visão... Ia mandar o... Ia mandar o sinal pros Jedi dos universos. É quando a gente mandou uma mensagem pra várias pessoas ao mesmo tempo. Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Mala direta. Meio shimp. Ele ativou o grupo do WhatsApp dos Jedi. Spam. É, spam. Ele mandou um spam pra Galáxia e todos os Jedi ouviram. Isso. E aí, ele fez a escolha dele, que a gente não sabe qual é. Sim. No momento que ele é sequestrado pelos Dark Troopers... Agora eu tô pensando que você falou isso. Deixa eu só te interromper. Eu fico imaginando, toda vez que um Jedi sente a força, eles falam, tipo, estou sentindo a força. Um distúrbio na força. Estou sentindo um distúrbio na força. Mas eles são lerdos, né? Em tradição, o Jedi é meio lento, assim. E eu fico imaginando, tipo, o Baby Yoda jogando toda a energia dele ali pro negócio. E os Jedi, assim, lá longe. Estou sentindo um distúrbio na força. E Baby Yoda lutando com a vida dele, sabe? Sendo sequestrado, sendo preso. E todo mundo... O que será que deve ser? Só que eles são meio assim. Eles são meio assim, meio tipo... Estranho, tanto tempo que eu não sinto isso. Eles precisam do processo. É, mas uma coisa só que... Quem viu o Clone Troopers e os outros desenhos, só pra alinhar. Aquele poder gigantesco não é do Baby Yoda. Sim, é daquele lugar. Ele se conectou ao lugar. Existem lugares na galáxia que são os nexos da força. Isso. E ali é um nexo da força. É tipo o estacionamento que carrega o Tesla, sabe? É meio que isso. Se o Tesla tá acabando a bateria... Não tem bateria da força, Cris. Aquela que usa o Tesla todo dia, né? Elon Musk, beijo. Aquela que usa o Tesla. Você para, assim, aí você recarrega e se conecta com o sistema dos Teslas, entendeu? Entendi. É isso. É. Vai, Elon Musk, que criou a força da Terra. Agora é Midian Chlorian. Agora eu só volto falar que é uma gestão de Midian Chlorian. É isso. Não, não é. Então, logo depois que ele é separado pelos Dark Troopers, que são incríveis. Sim. É tipo um homem de ferro chegando no negócio, não é? Mas eles são meio zoadinhos, assim, fisicamente. Eles são o robôzinho padrão, assim, né? Eles têm aquela cinturinha, enfim. Não, é tipo o andar deles. É diferente. Não são seres humanos, né? Cara, eu achei maneiríssimo. Não, eu achei legal também. Eu também, eu sou muito fã Darkside, na veia. Mas eu achei eles, tipo, eles são um robô evoluído, obviamente. Não depende de seres humanos ali, não. São burros, porque seguem o sistema, né? Mas eles são robozinhos padrões, assim. Não achei fisicamente nada demais, não. Tá bom. Corta para amanhã, Cris, com o Dark Trooper aqui atrás. Segundo meu Dark Trooper. Eu só estava torcendo para ser melhor do que o Head Trooper lá do filme. Ah, eu espero que seja. Pelo amor de Deus. Eu quero ver a batalha disso aí. Decepção define. Mas sempre decepciona. E eu tenho o Head Trooper. No Star Wars, que você fica, nossa, esse Trooper vai ser incrível. Não vai. Nunca vai, gente. Mas enfim, aquela cena foi muito legal. O Baby Yoda foi sequestrado. Estava dormindo o bebezinho. Foi sequestrado, foi levado para a nave e... E aí, cara... Menino, os poios, os irmãos do Dark Side... É expósito. Do Dark Side... Pegou o Baby Yoda. E, gente, o Baby Yoda matando os Stormtroopers. E o amigo, tu tá um enfeite de ser... O quê? Dark Side. Então, ele foi apresentado pelos dois lados. O lado da luz e o lado negro. O Dark Side. E aí, cara, ele escolheu um lado. Sim. Só que a gente tem que pensar que ele está num momento ali... Naquele momento, ele tava sendo sequestrado. Coado. Mas, mesmo assim... E ele não é um Jedi treinado. Não, mas eu quero muito lembrar aqui dos Jedi quando estão sendo ameaçados. Dos Jedi, não. Dois Jedi. Porque a Disney tá infernizando com esse negócio de Jedi não ter plural. Dois Jedi. Isso. Quando eles estão sendo ameaçados, eles falam, tipo... Você não vai ficar aqui comigo mais. É, no máximo empurra. Você não vai me matar. Some da minha frente. Segue sua vida. Fica com aquelas mãozinhas tudo fazendo as magias dele lá. Mind trick. Baby Yoda? Conheça esse dedinho, Baby Yoda. Exato. Eu já vi esse dedinho, Baby Yoda. Ele me for por... Ele usou o Force Grip e jogou na parede, tipo... Baby Yoda. Isso é tudo lá do negro. Dark Side, Pondamendi. É. Acostume-se a falar Dark Side. É, porque eu sou fã de Star Wars das antiga. Muito antigo. Mas, o que eu preciso dizer é que... Eu sou muito fã de Yoda. Sou muito fã de Darth Vader. E... Tá doida pra ver o Yoda Vader. Sempre fui mais fã de Darth Vader, né? Gosto muito da trajetória de Darth Vader. E da redenção e tudo mais. Mas, eu tenho o apreço pelo Dark Side por N motivos. Depois a gente pode conversar sobre isso. Não nesse momento. Mas, imagina o iodinha Dark Side. Não. Que seria engraçadíssimo ver isso na história. Não, não. Ele podia ser o novo Yoda. Não tem existe novo Yoda, Pondamendi. Morreu, morreu. Não. Não. Tristeza de Pondamendi. Cara, eu não duvido que The Mandalorian, ele pode evoluir pra chegar no final e o Yoda morrer. Sim. O Baby Yoda. O Baby Yoda. Não duvido. Porque é esse nível de série, tipo... É, só que assim. A gente precisa entender que Star Wars sempre termina do mesmo jeito. Ah, não. O Império é vencido. Não. E o Império é vencido. Sempre, né? Eles não vão terminar uma história que fala e aí o Império ganhou. Aham. Pela primeira vez. Não. Isso não vai acontecer. É. Então, a gente sabe que ele não vai morrer ou não vai acontecer nada de ruim com o Baby Yoda. Mas ele pode se sacrificar. Isso, Star Wars é clássico. É, isso é clássico mesmo. Isso traz aí toda uma história de gerações que se sacrificaram em Star Wars. Porque agora, assim, o Baby Yoda, o Grogu, ele pode até ser treinado, mas ele não aceitava o treinamento. Sim. E aí ele escondeu. Não, ele abafou o treinamento dele. E aí agora ele voltou com tudo. Sim. Então, assim, a gente pode ver um Baby Yoda começando realmente a atuar fisicamente nas paradas. Então, o Grogu representa a gente nesse momento. Porque quando o Los Poyos e os Hermanos Darkseid chegou perto dele com o sabre negro, ele... Que? Eu quero esse brinquedo iluminado. E aí ele... Amiguinho esse daqui não, porque você não tem essa força toda não. Você não tá preparado. Mas ele é muita gente com um lightsaber bonitão, assim, querendo encostar também. Você quer ver o Baby Yoda lutando que nem o Yoda no episódio 2? Eu quero. Com as perninhas tudo rodando assim, ó. Eu quero. Você quer? Eu quero. Estão ansiosas para o próximo episódio. Estamos ansiosas por todos os episódios, porque Mandalorian é a melhor série de Star Wars da vida, do universo e tudo mais. Sim. Quero informar a todos vocês que estamos reassistindo Clone Wars. Sim. Vamos reassistir Rebels também para terminar, porque, enfim, não terminamos todas as temporadas. Então, a gente decidiu começar do começo. A gente e eu, porque eu não lembrava de muita coisa. Então, é isso. Se você quiser maratonar Clone Wars também, saiba que assim que a gente terminar, vai rolar vídeo aqui no canal. Então, assista e depois engate em Rebels e depois ame Mandalorian e depois assista a Gallery Star Wars The Mandalorian, que é o documentário de Mandalorian no Disney. Plus. Ali na TV. E se você não assinou o Disney Plus ainda e quiser nos ajudar assinando pelo nosso link de afiliado, o link está aqui na descrição, assim como o link da playlist de Mandalorian, que você encontra os vídeos da primeira temporada também e os links dos vídeos da cobertura da segunda temporada. É isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Até a próxima semana. Até daqui a pouco, porque vai ter mais vídeo hoje no canal. Vocês não viram esse vídeo. Vocês vão dar like nesse vídeo. Vocês vão ver de novo. Vocês vão se inscrever nesse canal. E vocês vão compartilhar o vídeo na timeline de vocês. E você vai dormir. Poxa, eu queria muito dormir. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma